Fala aí, meu aluno! Fala, minha aluna! Vamos nós para mais uma olhinha, continuando, claro, as grandes civilizações, as civilizações antigas, e hoje a gente vai chegar na última civilização antiga nossa, que cabe ao nosso Enem, e estão aqui os romanos, a Roma antiga, afinal de contas a gente deve muito a Roma, tá bom? Vamos acompanhar comigo o histórico, o contexto histórico. Primeiro eu quero que vocês entendam o seguinte, meu aluno, a formação de Roma, ela tem a formação histórica, e tem a formação que é lendária, mítica. A mítica é um pouco cobra para nós, nós sabemos ali que para a região de Roma, para a Península Itálica, foram vários homens, várias mulheres, vários grupos, guerreiros ou não. Você não vai ficar decorando, mas eu tive sabinos, latinos, unglos, eólios, esse monte de povos. Mas o mais interessante de todos é que nós tivemos união de alguns povos, sabinos e latinos principalmente, eles se juntam. Em vez de ficar ali no meio da bota itálica, brigando, eles se asvojam um pouquinho para cima, para as sete colinas romanas, formam ali uma pequena vilareja, criam ali paliçadas e viram uma certa potência. Ficam longe da água, mas de longe eles podem ver todos os outros grupos se matando ali embaixo. Usando elementos surpresos, eles descem e dominam tudo ali, forma-se o que a gente chama de Roma. Claro que mais tarde eles vão achar essa história muito boba, muito idiota, e vão contar a história lendária do Roma e do Remo, os dois irmãos que haviam sido alimentados pela loba. Lembra? E aí, né, e ali alimentados, foram crescendo, um irmão matou o outro e criou Roma. Essa história lendária, talvez tenha até um fundo verígico, claro que mudando, né, porque o nome moba, né, no contexto histórico, nos documentos históricos, vem de lupamar, quer dizer, prostituta da época. Pode ser sim que uma dessas tenha encontrado esses dois irmãos, alimentado esses dois irmãos, e quando adulto, um matou o outro e criou-o. A gente não sabe o certo. É uma história mítica, lendária. Mas o que nos interessa é que pela disputa de terras, sabios e latinos se juntaram e forma-se Roma. Roma é dividida em períodos. Mas antes de falar dos períodos, vamos falar um pouquinho das sociedades. Em sociedades, você tem ali uma divisão de brigas. Eu tenho os patrícios, os que pegaram as melhores terras. Pátria, família, os padres. Pátrias e eu tenho abaixo os plebeus, aqueles que ficaram com as piores terras. Então a base é Patrícia e plebeus. Acontece, pessoal, que como a briga é constante, é uma briga lá, né, eles vivem sempre em conflito, é natural que este plebeu, por ter menos terras, ter menos recursos, ele fosse mais vulnerável. É normal, então, que esse plebeu, em tempos de guerras, se aliasse ao grande Patrícia em troca de proteção e desce lá o milho, centelho, cevada, o que eles ficam produzindo em troca de proteção. Acontece que acabava a briga, acabava a guerra, mas logo logo começava uma outra e, às vezes, esse plebeu não tinha mais o que dar. Ele oferecia a sua própria terra. Ele comprava a sua proteção. Hoje, quando você compra de uma loja, você vira o quê? Um cliente. Surgia a ideia do cliente. Eu tenho o Patrício, dono das melhores terras, os plebeus, quase sem terras, mas esses plebeus, quando entregam tudo o que ele tem em troca de proteção, ele vira o quê? Um cliente. Mas acabou a guerra. E começou uma nova. E aí? Ele passa a trabalhar de graça para pagar a proteção, virando, assim, escravos. Opa! Escravos. Começava a surgir o escravo por dívida. Isso vai ser muito importante para nós. E a divisão histórica, a evolução histórica, eu tenho a realeza, eu tenho a república e tenho o império. A realeza, meu aluno, acompanha comigo aí. Sem decorar a data. Até porque as datas não são precisas. Mas ela acontece lá no século VIII, antes de Cristo, e vai até 509 também antes de Cristo. Né? Um período mais ou menos aí curto. E eu quero que você entenda que Roma teve mais de sete reis. Todos chegando até nós de forma oral. Alguns documentos ainda muito impressivos. Mas o que a gente sabe é que os três últimos não foram romanos. Pertesciam à cidade dos Etruscos. O que a gente não sabe se foi por briga, conflito, casamento, eles governaram Roma nessas últimas fases aí. Uma coisa interessante também é que todos esses reis, até o último, claro, eles se aconselhavam com os mais velhos. Mais velhos em Roma chamavam-se de Sime. Sime lembra Senado. Então havia essa harmonia. Nunca se tomava decisão sozinha. Ou sozinhos. Até que o último rei, que você já sabe que é Etrusco, ele se dizia, o maioral, rejeita se aconselhar com os mais velhos, passa a governar sozinho. E recebe o apelido de o soberbo. O ventinho da besta. E passa a governar sozinho, sem se aconselhar com os mais velhos. O Sime, Senado, mais velhos que reúnem e derrubam o Tarquinho. Tira ele do poder. E quando ele tira ele do poder, acaba o que se chama de realeza, ou monarquia. E a gente entra na coisa pública. Eu quero que você entenda que o Senado agora é o algo mais importante. É o algo máximo. E por que o nome agora é república, professor? Porque vem da palavra res, coisa, pública, coisa de todos. Isso aí você tem na sua rua. Quando você vai à praça da sua rua, à praça do seu bairro, tem lá um banco. O banco da praça é pública? A praça não é só sua. É de todos. Então, você já tem ideia de que seja um espaço público, a escola pública, o hospital pública, a repartição pública. Você quando joga a bola, e aí joga e quebra lá, né, o vizinho da vizinha, a vizinha pega a sua bola. Eu não vou entregar não, sai daqui, menino. Você fala, a rua é pública. Você já não falou isso? Às vezes você fala sem saber. Mas é isso também, é um espaço de ir e vir, de todos. Mas ela não é só a sua. Tem que ser compartilhada. E nesse momento, o Senado se tornou o órgão máximo. Só que o Senado não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, meu aluno. Então, ele vai chamar os seus auxiliares. Claro que você não vai decorar nada que está aí. Mas eu tenho uma espécie de ministro. Eu não tenho um presidente hoje. O presidente não tem os seus ministros? Ministro da Saúde, da Economia, não sei o que. Aqui tem uma coisa. Eu tenho os cúnsules. Aqueles que vão ser muito próximos do Senado, como se fossem dois presidentes. Vou repetir. Como se fossem dois presidentes, mas não é esse o nome. E aí, para auxiliar esses cúnsules, eu tenho quem? Os questores, aqueles que recebem impostos. Eu tenho os pretores, aqueles que são uma espécie de delegado, dos delegados. Eu tenho os edis, que fazem o dia a dia da cidade, como se fossem vereadores. Eu tenho isso tudo. Você não vai decorar. Mas eu quero que você entenda que qualquer cargo que caia na sua prova, entenda, eles eram compostos por patrícios, já que os plebeãos não tinham terra, não tinham prestígio, muito menos escravo. Acontece que esses plebeãos é que não trabalhavam. Roma tinha a seguinte ideia, que trabalho não é coisa dignificante. Não, trabalho não presta. Trabalho não. Não, não, não. Até porque, meu amigo, o que acontece? Quem trabalha é os plebeãos. Os patrícios cuidavam da coisa pública. É eles que faziam isso. Aí o que acontece? Os plebeãos faziam a parredura dos lixos, capinavam, colhiam, plantavam, faziam tudo de direito a nada. Eles então tomam uma certa consciência e em 494 de Cristo resolvem fazer a primeira greve geral da história. Isso. Eles fogem para o monte sagrado, o monte santo, e falam que dali só vão retornar quando algumas leis forem favoráveis a eles. faziam uma greve. Os patrícios ficavam loucos. E agora? Quem é que vai plantar? Quem é que vai colher? Começa a haver a pressão e dessa pressão vão surgir umas primeiras leis que vão ser, sim, favoráveis para os plebeãos. Eu vou destacar a mais importante do ponto de vista do ENER, que foram as leis das 12 tábuas. Essas leis das 12 tábuas são 12 tábuas de agir, da praça central dizendo o que eu posso e o que eu não posso fazer com o plebeão. Gente, quando não tinha lei escrita, a lei era oral. Ela mudava a todo momento. Agora não, a lei é escrita. Ali está dizendo o que eu posso e o que eu não posso fazer. Foi um grande avanço a lei das 12 tábuas. Tiveram outras, professor? Tiveram outras. Lei licinha, lei do casamento, lei orgulho, aquela lei da religião. Agora, o plebeão podia também ter seu culto religioso, até porque agora eles são politeístas ainda. Então, até leis mesmo pra religião vai existir, já que eles eram politeístas. Então, você pode ver que essas leis, pessoal, vai ter um grande avanço para os plebeus que agora sim vão começar a fazer parte da coisa pública. Tá, professor? Mas e aí? O que acontece? É claro que essa coisa pública que vai de 509 a 27 em de Cristo, pessoal, em um período até um celerado longo, vai ser de altos e baixos. Claro, você não entende isso. A base, a escravista vai chegando a escrava, vai parando de chegar a escrava, tá? Acontece o seguinte, que no meio desse processo nós vamos ter até a eleição de pessoas dos próprios ebeus. Nós vamos ter dois irmãos muito, como é que foi, muito difundidos na história, que é o Caio e o Tibério na família Grapo. O Caio e o Tibério criaram as leis magrinas que você tem até hoje. Exemplo, criaram as leis frumentárias. O que é isso? É a lei que subsidiava o trigo. Então, o trigo quase que vai ser de graça para a população. É isso, vai ser importante. Vão criar a chamada lei viária. Vão pegar as pessoas que estão paradas, desempregadas, lá do nada, e consumam estradas e vão dar algumas ligalhas. Vão criar a reforma agrária. E isso, olha que loucura. Claro que mataram, né? É quem criou. Mas essa criação desses irmãos vai ser de suma importância para o crescimento de plebeus nessa época. E é claro, isso vai chegar no fim, né, meu aluno? Chega o momento que o próprio Senado não se entende. Há uma briga interna e aí há um destaque. Como há vários conflitos, alguns generais vão acabar se destacando. Entre eles, o Júlio César, o tal do Crasso, o tal do Pompeu, cada um em áreas diferentes ao longo do Império Romano, desculpa, né? Ao longo de Roma, que é no Império, perdão, ao longo da República Romana, eles vão se destacando. Eles vão contendo ações populares. E agora que eles estão contendo a ação popular, eles querem governar também. Olha aí, Senado, me coloca aí como membro de alguma coisa. Eu quero governar. Mas como você bem sabe, só poderia existir dois cônsules. Eram só dois. E aí não cabiam três cônsules. Então, de um virato, vão passar a ser três cônsules. Três triumviratos. Aí, meu amor, esse triumvirato entre Júlio César, Crasso e Pompeu, claro que não vai dar certo, né? O Crasso se destaca, o Pompeu se destaca, o Júlio César, mas ainda era um queridinho de todo mundo. Só que o Júlio César, pessoal, não vai dar muito bem com o Senado. O Senado não era muito agrável ao Júlio César. Tanto é que o próprio Senado vai orquestrar a morte de Júlio César. Você tem ideia? Entendeu? O Crasso vai acabar morrendo, o Pompeu vai acabar morrendo, e o Júlio César vai acabar sendo assassinado, já que o povo adorava Júlio César. E quando o Júlio César é assassinado, você já viu aquela história, até porque vai ser o próprio filho adotivo de Júlio César, que vai acabar matando-o na porta, na escadaria do Senado, e ele olha pra trás e fala até tu, Plutus, meu filho, essa história parece ser verídica, né? E morre. O povo se revolta, começam a atacar familiares do próprio Senado. O Senado, então, resolve, vamos chamar os mais próximos de Júlio César pra compor o segundo triunviratros e aí chamar o Otávio, que tinha sido, né, realmente muito próximo de Júlio César, das empreitadas aí militares, judiciais, o Otávio havia se destacado, o Otávio, então, fica com a melhor parte da Europa, coloca um lépido também com a África, com a Ásia, mas apontou e vai pro Egito, e lá no Egito ele acaba se apaixonando por quem? Por Cleóporta, olha que loucura, já já eu conto a história dele pra vocês, mas o Otávio se destaca, o Otávio é querido pelo Senado, o Otávio é, no caso, exaltado pelo Senado, já o povo não gosta de Otávio, o Lépto vai ser pressionado da sua terra pra Otávio, e o Otávio acaba pegando as terra de Lépto, o Marcontono, como havia ido pro Egito, ele acaba se apaixonando, obviamente, com Cleóporta, olha que loucura, Cleóporta que já havia sido o quê? No caso, mulher de Júlio César, nas suas empreiteiras afora, empreitadas afora, Marcontono se casa com Cleóporta, fica com Cleóporta, passa a não dar mais imposto para, no caso, a sede de Roma, Marcontono que está com todo o prestígio vai descendo, domina tudo, acaba matando o próprio Marcontono, Cleóporta acaba se matando, segundo a história, e é claro que Otávio se acha maioral, volta para a sede de Roma e fala, vive, vive, eu sou o cara, eu sou o cara, e o Senado olha aqui e fala, caramba, esse cara é bom mesmo, olha, para esse cara conquistar isso tudo ele não está sozinho não, esse cara deve ser o próprio Deus, vão dar o título dele de Augustus? O outro, não, ele é maioral, vão dar o título dele de César, o primeiro de todos? O outro, não, vão dar o título de Imperador, aquele que impera sobre todo, olha como o cara tem astúcia, o Otávio quando percebe que o próprio Senado deu a ele vários títulos, ele reúne tudo e fala, tudo bem, a partir de agora eu serei o Imperador César, Otávio Augusto, o primeiro entre todos, ele mesmo então coloca a coroa se intitula Imperador, título dado pelo próprio Senado e passa então a iniciar o que a gente chama de período imperial, essa ascensão de Otávio então marca o início do que a gente chama de Império Romano, você vai decorar todos os imperadores? Claro que não, nem o Elen que é isso de você, mas eu quero que você entenda que com a ascensão de Otávio, vamos dar uma freada na expansão, dominar aquilo que já estava aparentemente sob o domínio romano, tá? E aí você começa a ver um problema, porque os escravos, que até então eram um maior número, a gente chega um momento que a população escrava é três vezes maior que a população livre, começa a ver problemas, e aí o Império vai ao mesmo tempo se acendendo, vai tendo a ascensão desse Império, só que lá por volta, num certo período do Império Romano nasce a figura de Jesus Cristo e aí a filosofia de Cristo passa a pregar contra a questão de escravizar o próximo, essa filosofia passa a crescer, crescendo, a população começa a desconfiar da própria escravidão, por outros fatores externos para de chegar escravos dentro de Roma e a base da economia romana era a própria escravidão e agora a gente passa a ter problema de adquirir escravos, já não há mais escravos por dívida, desde a época lá da Grécia que havia abolido a escravidão por dívida, essa ideia acaba chegando em Roma, então ninguém mais é escravizado por dívida, a escravidão é por conquista, mas se eu freio as conquistas não tenho mais escravos, paralelamente a isso, a gente viu isso lá na nossa primeira aula, lá atrás, grupos chamados de barros, vincos, ostrogodos, visigodos, francos, lembra? Acabam adentrando no Império Romano, claro que não é uma entrada ó, cheguei, não, durante todo o século dois, três, eles vão fazendo um comércio nos limis, que são chamados de limites entre o que é Império e o que não é Império, esses barros estão entrando, vão se misturando e aos poucos que era Império ele vai entrar em decadência, até que tentam salvar o Império dividindo, mudando a capital, mas não vai adiantar, pessoal, o Império ele chega ao fim, essa decadência do Império, esse fim do Império, ele se concretiza com a invasão de quem? Com a invasão do próprio grupo bárbaro, e o que que chega de fato, professor, para o meu vestibular, o que que chega de fato ao fim do Império Romano? o gigantismo, o tamanho do Império se torna ingovernado, eu não consigo vai dar uma ordem e saber se essa ordem realmente foi cumprida ou não, é muito grande o Império, é gigante, parou de chegar escravo, ninguém mais se alista ao exército, população com medo se ruraliza, se ruralizando se isola, as cidades se tornam violentas, esses barros vão invadindo, lembrando que barro é um termo pejorativo, é o nome que o romano dava a quem era estrangeiro, a quem não estava, compartilhando com a mesma cultura, com a mesma língua, isso tudo somado para levar o que é o fim do Império Romano, e aí, meu aluno, como é que isso pode cair na minha prova, professor? Como? Porque a gente vai ver aqui agora, acompanha comigo a primeira questão, aí, pessoal, a questãozinha tranquila, primeira questão, além das duas etapas, a gente já sabe o que que é, lembra? aquilo que colocava, as leis que colocavam, né, como é que pode dizer, regalias para os plebeus, eram doze etapas de agil, vamos lá, além das doze etapas, de meados do século V, antes de Cristo, fixou para o escrito um velho direito costumeiro, no relativo às dívidas não pagas, o qual permitia, em última análise, matar o devedor, ou vendê-lo como escravo do outro lado do tiro, isto é, fora o território de Roma, isso aí é só, texto colocou para você, a referida lei, foi um marco na luta por direitos, na Roma Antiga, pois possibilitou que os plebeus, então, além das duas etapas, então, a pergunta, é a seguinte, acompanha comigo, vamos de novo, a pergunta, a referida lei, foi um marco na luta por direitos, na Roma Antiga, pois possibilitou que os plebeus, olha só, além das doze etapas, vamos lá, modificar essa estrutura agrária, assentado do latifúndio, não, embora o Tibério Caio, colocasse a lei, da reforma agrária, não é isso, que continua a lei das doze etapas, que foi a primeira, o conjunto de lei dos plebeus, B, exercer-se a prática da escravidão, sobre seus devedores, não, gente, a lei não vai permitir, que os escravizassem, da mãe dos plebeus, não, C, conquistasse a possibilidade, do casamento com o padrício, não, aí vai ser a lei canuleia, mas não decora isso não, tá, até porque o texto deveria falar de casamento, o texto não falou de casamento, B, ampliar essa participação política, nos cargos político público, não, essa lei vai ser a lei do tribuno da plebe, o texto não falou de participação, galera, não falou isso, é, reivindicassem, as mudanças sociais, com base no conhecimento das leis, meu aluno, a única alternativa, que questiona a lei, com a própria lei, é a letra E, claro, eu vou sair, de uma lei oral, para uma lei escrita, a única opção, que me lembra, eu saí de uma lei oral, e agora eu vou escrever as leis, é a letra E, com certeza, é o nosso gabarito, vamos para a nossa última questão, para a gente fechar, puxada de ouro, no aniversário do primeiro decenho, da marcha sobre Roma, em outubro de 32, Mussolini, irá inaugurar, sua via, dela o império, a nova via sacra, do Francisco, ornada, com estátua, de César, Augusto, trajando, servirá o culto do antigo, e a glória, do império romano, e de espaço, comemorativo, do fanismo italiano, a sombra do passado, recriado, ergue-se a nova Roma, que pode vangloriar-se, e celebrar, seus imperadores, e homens fortes, seus grandes poetas, e apólogos, como Horácio, e Vigília, bom, isso aqui, foi o Mussolini, quando ele se acendeu, ele disse que, ele voltaria a ser, o antigo império romano, o grandioso império romano, aí veio a pergunta, a retomada da antiguidade clássica, pela perspectiva, do patrimônio cultural, foi realizada, com qual objetivo? Por que que Mussolini, resolveu falar de novo, do império romano? Lembra? Afirmar o ideário cristão, para reconquistar, a grandeza perdida? Não, Mussolini, usando o cristianismo? Não. B, utilizar os vestígios restaurados, para justificar, o regime político. É, e o gabarito? Eu vou recuperar, tudo aquilo, que um dia, foi o império romano, para mostrar que hoje, a Itália de Mussolini, poderia ser forte e poderosa, como tal. Letra B, nosso gabarito. Vamos ver as demais? Difundir os saberes ancestrais, para moralizar os consumos sociais, não é isso que eu vou fazer com Roma? Refazer o urbanismo clássico, para favorecer a participação política, nossa, Mussolini, favorecer a participação política do povo? Nunca, né? Pessoal, ele é um ditador. É, recompor a organização republicana, para opa, vou para a república, para fatismo. Não pode ser, com certeza, o gabarito é a letra B. Ficamos por aqui, meu aluno, para mais uma aulinha. Até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!